Boa noite a todas e todos. É com grande prazer que nós iniciamos mais um bate-papo sobre o evangelho do projeto Acolher Perdas e Luto no YouTube. Convido a todos que entrem no YouTube, procurem projeto Acolher Perdas e Luto e se inscrevam. Nós não temos só o bate-papo, nós temos outras programações semanais. Aproveito, antes de falar com essas queridas, eu aproveito para agradecer. Aproveito para agradecer as redes que retransmitem as lives do projeto Acolher Perdas e Luto. Elas são a Rede Amigo Espírita, TV 7 de Campina Grande, TV Harmonia de Salvador. Gratidão a vocês que retransmitem nossas lives e que permitem que elas cheguem a tantos corações. Tanto aprendizado e... Olha, eu me sinto profundamente honrada porque, nesse momento, eu estou acompanhada da Maria do Carmo e da Elaine, Elaine Ribeiro. Duas acolhedoras muito amadas. Eu até comentei com elas, antes de iniciar a live, que quando eu cheguei ao projeto Acolher, Perdas e Luto, a Maria do Carmo já estava. E a Elaine também já estava. Então, vocês imaginem, eu sou fã das duas. A Elaine, inclusive, fez treinamento acolhedor comigo. E a Maria do Carmo, gente, eu vou contar para vocês que, quando eu cheguei, a fama da Maria do Carmo já era enorme. Ela é muito amada por todos nós. E é uma pessoa com muito conhecimento do Evangelho, é uma pessoa dedicada. E Elaine também. Então, Maria do Carmo, por favor, dê boa noite para o pessoal que está aqui assistindo. E os que assistirão futuramente, né, também. Boa noite, Elaine, Janete. Acolhedores, acolhidos. Boa noite a todos. Menina, olha a responsabilidade que você colocou agora sobre mim, Janete. Então, sim, eu cheguei no projeto. O projeto tinha pouco mais de um ano, né? Estamos aqui até hoje. Me ausentei um pedaço para estudar o projeto, inclusive, tá? Eu fiz o curso de psicologia e o meu TCC foi sobre acolhimento e luto. Foi sobre exatamente o projeto Acolher, Perdas e Luto. A importância desse acolhimento na vida do enlutado. Mas já estou de volta. Já estou concluindo um grupo, depois da minha volta, né? E, assim, é sempre um prazer participar desses momentos de muito aprendizado. E, quando participamos desses momentos, aprendemos e repassamos informações. O que é muito bom, sempre. É uma honra, menina, estar aqui dividindo esse momento com vocês. Ah, vocês que estão assistindo e assistirão, vocês já perceberam, né? Olha o tema, olha o tema, o tema que ela escolheu. Realmente, é alguém que está muito envolvida com o projeto. E é uma honra você estar de volta. Eu já te amava antes e sem te conhecer. Só de ouvir falar. Imagine agora, sabendo de toda essa sua trajetória. Agora, vamos falar com essa amada Elaine. Elaine, por favor, dê boa noite para o pessoal, antes de nós começarmos o tema. Boa noite, minhas queridas. Nossa, que alegria estar aqui com vocês. Boa noite a todos do chat, né? Os que vão nos assistir futuramente também. É a primeira vez que eu fico pertinho, assim, gente, da Carminha. Também sou muito fã dela. Gente, eu sempre achei ela lindíssima. Lindíssima fisicamente. Achei ela linda dentro e por fora, né? Eu gosto do jeito dela falar, da forma como ela explana os assuntos. Adoro. E quando você foi fazer o curso de psicologia, eu fiquei, assim, muito orgulhosa de ti. Muito orgulhosa, quando você concluiu, né? Seu TCC, deu para a gente, né? Mandar umas mensagens, né? Eu também fiquei muito orgulhosa. Eu não tinha redes sociais antes de chegar no projeto. Eu criei uma rede social justamente para poder fazer um live, né? Faz pelo Instagram. Uma das primeiras lives que eu assisti foi exatamente o que eu assisti. Então, é uma honra estar com você hoje aqui, querida. A Janete, ela conclui, né? Sem comentários. Eu sou uma atrevida, uma aprendiz atrevida. Eu sempre falo, como diz Rosana, vamos mudar o quê? A Rosana fala. Eu falo que eu sou atrevida. A Rosana falou, não, Janete. Você é ousada. Então, eu sou... É a ousadia do bem. Eu sou uma aprendiz, mas eu venho, eu encaro. Mas falar também que é, assim, algo natural, não. Mas eu faço isso porque é importante para o projeto. E é importante para nós também, porque nós aprendemos tanto com esses estudos. E há pessoas, eu sei, que vão conseguir entender através do bate-papo, que é uma coisa, que é um momento, assim, simples. Vão entender algumas coisas que talvez, para eles, sejam a iniciação. E eu já fico feliz demais por isso. Então, agora, vamos iniciar nosso tema da noite. Hoje, o bate-papo sobre o Evangelho é sobre o capítulo 21. 1. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Nós vamos falar sobre os itens 6 e 7. Não acrediteis em todos os espíritos. Então, eu vou começar, antes de passar para as meninas, comentando que esta lição do Evangelho, ela já inicia nos alertando. Porque ela inicia assim. Meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos. Mas experimentai-se, os espíritos são de Deus, porquanto vários falsos profetas se ergueram no mundo. São João, 1ª epístola, capítulo 4, versículo 1. Aí, ele segue falando da importância dos fenômenos espíritas, para que a gente realmente desmascare, perceba quais são os falsos profetas. E fala também como a da função do espiritismo para desmistificar esse tema, favorecendo a visão da naturalização das comunicações entre o mundo físico e o mundo espiritual. Meus amores, não há nada de extraordinário nessas comunicações. Nós somos espíritos eternos. Nós continuamos sendo os mesmos, aqui ou do outro lado. Porque há uma certa fantasia, uma certa visão, que quando a gente parte para o outro lado, que a gente se torna seres mais evoluídos, seres melhores. E, na verdade, nós continuamos os mesmos. As mesmas. Então, nós somos aprendizes. E estejamos onde for, no plano físico, no plano espiritual, a nossa trajetória é a de aprendizado. Nós estamos em todos os planos, sempre para aprender. E fico feliz de estar aprendendo aqui com vocês, meninas. Então, essa lição, além de nos alertar, nos convida também à observação. Qual é essa observação? é a prudência. Entendeu? Nos convida a nós sermos prudentes, observadores, para nós usarmos o nosso dia a dia e nas questões que envolvem. Na verdade, gente, nós somos espíritos. Estamos rodeados de espíritos. Todos os momentos, nós estamos vivendo a experiência espiritual. Independente de onde nós estejamos. não é só no local espiritual, numa casa espírita, ou no... Não é só lá. Então, é importante que a gente use sempre o crivo da razão antes de aceitarmos qualquer coisa como verdade absoluta. Meus amores, eu queria abrir assim, e eu quero muito que a Carminha faça alguns comentários a respeito desse tema tão inspirador, né? Nos levará a tanto aprendizado. O que é a vontade, Carminha? Então, pessoal, a ideia central do Espiritismo de Jesus é o amor. É isso que ele pega. Tanto é que ele diz, a gente pode resumir tudo na máxima dele. Amar a Deus sobre todas as coisas, né? E ao próximo como a si mesmo. Essa não é uma tarefa muito fácil, muitas vezes, né? Amar enquanto está tudo bem, enquanto eu estou de bem com a pessoa, é fácil. Às vezes, é meio complicado fazer isso. Mas Jesus nos ensinou o amor, a caridade, a bondade, né? Então, é... Mas ele diz para não sermos ingênuos. Todo mundo que chega falando em seu nome, né? Então, se alguém chega dizendo eu sou o Cristo, Cristo, ele deixa claro que não é. Jesus é um ser superior, muito superior, né? E ele diz também que se conhece a árvore pelo fruto. Então, é essa observação que deve ser feita. O que é que eu estou pregando? O que é que eu estou vivendo? Porque teoria e prática são coisas muito diferentes, né? E existe uma ilusão aí, muitas vezes, sobre o que é ser profeta, na verdade. Muitas pessoas podem achar que profeta é... como é... fugiu agora a palavra, mas você profetiza o que vai acontecer no ano de 2025, por exemplo. É muito mais do que isso, na verdade. isso é meio que... é fantasioso, muitas vezes. Ser profeta, ser seguidor de Jesus, ser profeta é ser missionário, é pregar a palavra, sim, mas com cuidado, com zelo, com... com o crescimento moral, porque, na verdade, tudo passa pela moral. Jesus diz, é a figueira da figo. Eu não posso plantar lá um pé de laranja e querer colher bananas. Então, esse é o crivo da razão mesmo, não é porque alguém chega dizendo eu sou que eu verdadeiramente sou. O que é que vocês acham, menina? Nossa, que perfeito, Carminha. E, Elayne, o que você acha desse tema? E dê uma continuidade. A Carminha, eu oscilei na internet. É, oscilou, mas que bom que você voltou, Elayne. Você perdeu um pouquinho do tema? Então, eu concordo plenamente. Você consegue continuar? Eu consigo. Como você disse, Janete, pegando um gancho, tem aquele ditado, não é porque morreu que a gente vira santo, né? A gente vai chegar no planeta global com a bagagem que a gente leva daqui, né? Levando todo o crescimento que a gente conseguiu, né? O aprimoramento, mesmo que uns pouquinhos de tijolinho em tijolinho. E a gente vai levar as nossas dificuldades, né? A nossa dificuldade em amar, como a Carminha falou, né? Amar ao próximo. A nossa dificuldade em perdoar. Nossos sentimentos de, às vezes, até de vingança, de rancor. Então, quando a gente chega lá, esses sentimentos vão prevalecer, né? Lá, teremos uma continuidade, mas não são todos que avançam. Não é de uma hora para a outra, a gente vai levar os sapatos lentos, né? E até mesmo lá. E alguns se aproveitam, né? Da nossa ingenuidade, aqui ainda, né? Eles se apoderam dos nossos pensamentos, das nossas intuições. Então, todos que vão nos desejar o caminho do bem, da evolução. Então, é nisso que a gente tem que tomar cuidado. Uma forma que a Rosana sempre fala, nos propõe, é a gente naturalizar esse intercâmbio com o plano espiritual. Eu acho que quanto mais natural a gente conseguir olhar, né? Para a vida espiritual, mais difícil vai ficar de sermos enganados. Porque a gente precisa tirar o espiritismo, né? Da superfície, né? Mergulhar mesmo dentro dele. Eu consegui isso depois... Eu sou espírita desde a década de 90, mas eu confesso que eu consegui esse mergulho na doutrina no meu luto com o meu marido, né? Já tive luto do pai, da mãe, do irmão. Mas esse luto, em especial, me trouxe esse mergulho. E a partir daquele desafio, né? Daquela... Daquele sentimento, daqueles turbilhões, eu procurei estudar ainda mais, me aprofundar ainda mais. E à medida que eu ia me aprofundando, que a gente vai estudando, vai ficando mais fácil da gente perceber, né? Os espíritos nos intuem, interferem na nossa vida, como disse Kardec, né? Mais do que a gente imagina, né? Quantas vezes a gente está numa discussão calorosa, né? Principalmente com os familiares. E o certo seria relaxar, respirar e deixar a continuidade para depois. Não, a gente quer continuar ali, né? Será que somos nós mesmo, né? Será que não somos nossos amiguinhos que partiram primeiro, né? Ou os que ficaram lá, estão ali aguçando a gente, né? Para aquela discussão calorosa. Eu percebo também nos nossos trabalhos, né, Janete? De terça-feira. Terça-feira é um dia bem desafiador, que a gente tem que levantar com uma conexão altíssima, porque qualquer descuido, eles estão interferindo. se apresentar à noite, para a gente não trabalhar. Acontece de ficar doente, acontece de problema com algum familiar. Acontece, sim, um pensamento que... Alguém te liga e convida para uma festa. Se é terça-feira, eu não posso ir. Ah, mas eu acho que eu vou, né? Eu não contei nem uma terça. Eu mereço descansar um pouco. Tudo isso, hoje, eu já enxergo como sugestões. Então, eu fico muito atento a isso, né? Por outro lado, tem as sugestões positivas, né? A intuição. A letra de uma música, uma música que eleva, uma poesia. Também, na maioria das vezes, são eles nos intuindo, né? Que isso vai ser passado para o outro. São mensagens que fazem a gente refletir, né? Então, como reconhecer? Não há outro caminho. A gente nos instruir, né? Estudar, estudar, estudar. Servir, né? Amar ao próximo. A partir do momento que a gente se propõe a servir ao próximo, a gente desenvolve a empatia, né? Amar ao próximo. A gente sai do trismo, né? De achar que a gente... As atunções. Daquele papel de vítima, né? De vitimização. Isso tudo vai nos dando. Isso é um momento para a gente reconhecer. Como Jesus sabia, né? Como ele nos conhecia, né? Ele mesmo falou, né? Não acreditei nos falsos profetas. Que muitos, né? Irão surgir em meu nome. Então, não há outro caminho a não ser a gente estudar, estudar, compreender, trazer a doutrina, né? Essa doutrina que nos acolhe, que nos acalenta, que nos conforta para o nosso dia a dia. Viver como espíritos mesmo, né? Saber que o mundo material é uma escola para o nosso aprimoramento, para o nosso aprendizado. que muitas das nossas dificuldades é para a nossa evolução, mas nós não podemos nos ater aqui. Nós temos que pensar a nossa vida, na nossa volta para a parte individual, né? Nos mantermos conectados com pensamentos elevados, né? Quando surge um pensamento ruim, ou até mesmo quando a gente percebe que tem uma atitude arrogante, que a gente consiga em seguida cometer ou falar alguma coisa com a gente mesmo, né? Uma coisa positiva que vai neutralizando, né? O Divaldo fala que para cada ato negativo que a gente faz, façamos um bom para poder equilibrar, para poder dar o equilíbrio. Meus amores, eu quero, antes de passar a fala para a Carminha, agradecer, agradecer a Beta havia colocado há pouco uma mensagem no início da Ana Maria, nossa acolhedora amada. Agora eu estou vendo a Silmara. Boa noite, da Silmara. Boa noite a vocês, Emília. Meus amores, gratidão por vocês estarem assistindo. A energia de vocês está chegando aqui junto conosco. Vocês estão participando. Olha, Lar de Carla, Flor da Vida. Gratidão, meus amores, pela presença ao vivo, Wilson Júnior. Gratidão, Tereza Santos. Meus amores, muita gratidão por vocês estarem aqui participando nesse momento, porque a energia de vocês está junto conosco. essa vibração é muito importante para os nossos estudos. E eu quero agora dar uma continuidade para passar para a Carminha, que eu fiquei pensando, eu gostei muito quando a Carminha falou da questão da ingenuidade. E o que acontece? nós somos ingênuos porque nós desconhecemos muitas coisas. Então, aí eu completo com o que a Elaine falou, porque a partir do momento que nós estudamos, que nós buscamos informação, e aí outra parte importante, que nós buscamos o autoconhecimento, tudo isso nos favorece uma jornada com mais clareza. Então, nós conseguimos realmente perceber muitas coisas que antes a gente não percebia, por causa do conhecimento que chega até nós. Nós, simples, sem conhecimento de nada, nós somos crédulos. A gente acredita que o outro sabe mais. E talvez por você não ter estudado sobre o tema, por várias questões. Então, é muito importante que a gente, aos poucos, vá deixando nossa ingenuidade de lado. Mas, gente, é diferente de ingenuidade e de pureza. Nós vamos manter. Eu acho importante que a gente mantenha o nosso coração puro e simples. Agora, em relação a ser ingênuo às coisas do mundo, você viu que aqui veio o alerta, prudência, use a razão. Então, isso é importante. aí, continuando, a Carminha fez uma colocação muito boa em relação também a que seriam os profetas e os falsos profetas, que eu gostei demais também. E aí a gente pergunta, como é que nós vamos diferenciar eles? Não é verdade, Carminha? Como nós vamos diferenciar eles? É, muitas vezes em nossa fragilidade, e aqui eu trago para o luto, né? Uma pessoa que não tem o conhecimento, como você acabou de falar, e aí se vê diante de um luto de uma pessoa amada, de uma pessoa querida. E você imagine alguém que chega perto e diz, ah, eu consigo me comunicar, eu recebi uma comunicação. Então, nesse momento de fragilidade, eu acabo sendo ingênua, sim, por desconhecimento, como você também falou, né? E por isso a importância dos estudos. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu pensei que tinha caído, né? E os profetas, eles não precisam se auto-intitular. Na verdade, quando você é um profeta, de fato, você é reconhecido pelo grupo, pelas suas ações. Então, se você pratica o bem, se você, se você, se suas ações e suas palavras são condizentes, o que você vive, o que você pratica, você é reconhecido. Se você ama, se você, se você pratica caridade, isso é natural. Isso flui de forma natural. Você não precisa estar dizendo, olha, sou eu. eu sou Jesus Cristo, eu sou Maria, eu sou, não é por aí. Então, é a prudência mesmo. Então, a forma como você age precisa estar condizente. É como eu disse, o Cristo disse, se alguém disser que é o Cristo, não sou eu. Eu não preciso sair propagando, né? A gente sabe da superioridade do Jesus Cristo, então, alguém chegar dizendo que é ele, é muita ousadia, né? Mas eu fico, eu fico me perguntando aqui, nós falamos muito dos espíritos, né? E nós sabemos que encarnados ou desencarnados, né? Existe aí, os desencarnados, como a Elaine falou, também aprontam, né? E nós precisamos, tem o crivo da razão. mas eu fiquei assim, diante do estudo que eu fiz aqui, eu fiquei me perguntando, é só os espíritos que fazem essas coisas ou a gente também, tá? Sim, o evangelho, né? É o ensinamento de Jesus, mas não só lá no tempo que ele foi escrito, é pra gente viver nos dias atuais também, sempre, né? É pra o nosso crescimento, é viver de acordo com os ensinamentos do Cristo, é tentar chegar o mais perto dele possível. Mas eu fiquei me perguntando, é, a gente também não faz isso vez ou outra, a gente não se pega fazendo coisas que a gente podia levar pra esse lado. Eu, eu vejo muito assim, a questão das redes sociais, por exemplo. Vocês já pararam pra pensar assim, quantas coisas são propagadas de forma errada? Quantas pessoas são prejudicadas nas redes sociais por conta de informações que nós passamos muitas vezes, sem passar pelo crivo da razão, e a gente às vezes repassa, e pessoas são canceladas, são mortas, porque alguém apontou, aquela mãe maltratava um filho, vocês pararam pra olhar como isso é sério? Porque a gente fica falando muito do outro, né? Mas eu trouxe pra minha vida esse ensinamento, e eu achei assim, super, hiper, mega pertinente, esse estudo, nesse sentido. Será que eu faço essas coisas também? Se eu repasso, se eu deixo de concordar com as pessoas e eu cancelo essas pessoas da minha vida, eu não dou a elas a oportunidade de se defender e de serem elas mesmas, e eu saio condenando, eu saio julgando, eu saio, sabe, fazendo essas coisas que a gente condena e a gente sabe que tá errado? Será que a gente não faz isso? E aí eu anotei aqui uma coisa que eu achei muito interessante. É uma frase de André Luiz, através do médium Chico Xavier, que está no livro Agenda Cristã, que diz, o mal não merece comentário em tempo algum. Mas a gente ainda julga, a gente aponta, a gente faz isso. Vocês conseguem relacionar isso aí? Nossa, Maria do Carmo, achei fantástica essa sua colocação, trouxe para o mundo bem real as redes sociais, as fake news, essas questões que a gente vive hoje, quantas coisas desagradáveis, quantos suicídios acontecem, quantas depressões desencadeiam. Nossa, fantástica essa sua colocação. Eu concordo, é aquele, eu fiquei pensando, você falando sobre isso, fiquei pensando na questão de orar e vigiar. Nosso cuidado conosco mesmo, com as nossas atitudes do nosso dia a dia, em a gente, eu falo que no projeto, gente, eu achei fantástico, quando, a gente sabe que o julgamento é uma das questões mais longas, nós vamos demorar um pouco mais, para, nós já melhoramos tantas coisas, nós somos seres tão melhores do que tempos atrás, mas eu falo que há alguma coisa que envolve julgamento, que você não tem, no projeto a gente fala, não tem como você acolher alguém se você julgar. Como é que você vai acolher alguém se você está julgando? Cada um é cada um, cada coração vive o luto de forma diferente, cada um tem um tempo da sua dor, e aí, eu fiquei pensando que fantástico, eu amei essa sua colocação. Elaine, aí eu estava pensando aqui, falando sobre essas questões, eu estava pensando também, quando você falou das questões de estudar, mas você acha que todas as pessoas que têm conhecimento são profetas? Pensa aí sobre isso, porque é a inteligência que torna alguém profeta? Porque, não é? Não, não, acho que não necessariamente, né? Eu li algo assim, um verdadeiro profeta se revela pelos seus atos, ele é adivinhado. Pela moral. É, ele é adivinhado, a Carminha colocou mais ou menos isso. Ele não bate e diz assim, eu sou profeta. Eu sou profeta. Eu sou profeta. Eu sou profeta. Eles são generosos, eles são acolhedores, gentis, afetuosos, né? Se a gente for citar uns agora, da nossa época, desse milênio, Chico, né? Chico, a humildade em pessoa, a amorosidade em pessoa, né? Gandhi, Madre Teresa, né? A caridade em pessoa, né? Pura caridade. Mandela, né? Os tínhos, o dom da ação, as atitudes, o dom da palavra. Chico nos deixou um legado aí de mais de 400 livros, né? Que a gente pode se debruçar. Mas, eu acho que as atitudes, o sentimento, né? Os sentimentos, eu acho que fala mais alto. Tudo dos espíritos elevados, né? Dos grandes profetas, é tudo muito simples. uma comunicação, ela não se torna fenomenal pelo conteúdo, pelas palavras difíceis. Não, é pela simplicidade que ela traz pra gente, né? Aquilo que toca o nosso coração, né? Às vezes, tem comunicação, é isso que ela dura milênios, milésimos de segundo. Às vezes, não é nem com palavras, é só com sentimentos mesmo. e muda o ambiente, né? Muda o lugar, a gente sente. E o engraçado, que quando uma sala de trabalho sente aquela vibração, aquela emoção, quando a gente se reúne no final pra comunicar, as outras também sentiram a mesma coisa, né? E é tudo muito simples, tudo muito natural, né? E nós também somos profetas, né? Nós não somos profetas profetas com missão de mudar o mundo, mas nós pudemos mudar a nós mesmos. E é os que nos rodeiam, né? Eu tava pensando, aquele pessoal que muda na cidade do interior tem muito isso, que passa vendendo abacaxi, ele vem com aquele abacaxi. O que ele tá demonstrando ali é doce, doce, doce. Eu já ouvi gente falar que eles colocam açúcar. Depois do que a gente compra, não é tão doce. Isso daí, ele tá enganando. No supermercado, aqui como é uma cidade, em Rivas do Rio Pardo, onde eu estou agora, com expansão, é 25 mil habitantes, de um dia pro outro chegaram mais 12 mil, eu tô no meio. Então, assim, supermercado eslotado, a demanda é muito grande, nada é suficiente. O que tem de pegadinha nos preços, eu, gente, eu tiro um tempo, eu fico lá e eu troco tudo. onde eu vi uma senhorinha, eu fui lá ajudar ela. a gente se sente enganado, fica frustrante isso, é desagradável. Outra coisa que eu tava pensando também, mesmo os superiores, eles também não salvam ninguém, eu tava ligando isso ao projeto, que a gente aprendeu isso no projeto, a gente não salva ninguém. eles também não. Se você for pedir um conselho, como já aconteceu comigo, eles não me deram a resposta. Eles são muito sutis, muito generosos, mas eles vão fazer com que você faça as suas escolhas. Eles me orientaram a oração, a vibração, a ligação, né? Mas eles não disseram pra mim, faça isso, faça aquilo. Um dia eu lia assim, se você ficar diante de uma comunicação que te disser, faça isso, faça aquilo, corra como se você estivesse correndo de um ping-pongue, porque o Espírito elevado jamais vai te dar uma resposta exata. Porque a gente tem a benção do livre-arbítrio, né? A gente que tem que ter a escolha. Porque quando também fazemos uma escolha errada, aquilo vai servir pro nosso aprimoramento. E no projeto, é bem isso, a gente aprende que a gente não salva ninguém. O que a gente faz? A gente doa o amor, temos os exercícios, a proposta do exercício é aquela imersão dentro de nós mesmos, dentro dos nossos sentimentos, né? E aquilo vai desabrochar uma visão nova, um sentimento com o cliente, né? Saudade. Eu sempre vi saudade como uma coisa ruim. Hoje não. Hoje a saudade, eu acho que ela é maravilhosa. A gente, eu estava super saudosa, até um pouquinho que me falancólica, mas é a forma que eu tenho de me conectar com o meu enteado. Então, aprendi no projeto saudade que foi saudável. Então, eu acho que depende mais não do intelecto, mas é mais da moral, né? Da educação dos sentimentos, da inteligência dos sentimentos, do controle das emoções, né? O controle das emoções, o choro, né? O choro, o choro, o choro, o choro, o choro, o choro, chora, 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 quando passa, você já está pronta para recomeçar de novo, né? É um processo de limpeza, né? Você parece que se esvazia. Já ficou comprovado que na lágrima vem, né? As toxinas. Então, nós temos que estar sempre conectados, mas sabendo que ninguém vai dar uma receita de bolo exata, ninguém vai falar que dois mais dois são quatro para a gente. É a gente que vai chegar nesse denominador comum. É a gente que vai descobrir com os nossos desafios. A gente sempre fala no projeto que nós temos ferramentas dentro de nós que nós desconhecemos. As ferramentas que eu tenho não são as mesmas da Elane, pode até ser as mesmas da Elane e da Maria do Carmo, a nossa Carminha. Mas sabe o que acontece? Pode não ser. Pode ser que a ferramenta que vai me fazer prosseguir seja uma totalmente diferente da de vocês e está tudo certo. Cada um tem o seu tempo, cada um tem suas ferramentas. Eu falo que o importante, não existe receita de bolo pronta, o importante é você se sentir ouvida, acolhida, respeitada no seu tempo, do seu jeito. Nós estamos apenas como uma mão amiga para apoiar, para que a pessoa sinta que não está só nesse momento desafiador que é o luto. Ou em outros momentos, porque nós do projeto também dividimos nossos outros desafios da vida e nós nos acolhemos. Sim, porque não é só o luto, não é só o luto. Nós temos... É isso que me encanta no projeto. Eu posso falar dos meus outros desafios, dos meus desafios com que estão encarnados. E eu recebo todo aquele acolhimento, aquele colinho, aquela vibração positiva. O projeto abre um leque muito grande. Eu falo que eu recomecei até a minha vida profissional depois de 10 anos graças a um projeto que eu estava aberta para isso. Eu consegui ressignificar, voltar a caminhar, voltar a andar com as minhas próprias pernas, porque, de repente, eu me vi sozinha. E isso aconteceu com a Carminha também, a nossa psicóloga, hoje. Isso tudo é um alicerce que eu trouxe do projeto. Com certeza. Eu que não cheguei ao projeto pelo luto da partida de um ente querido, apesar de ter vivido desafios de luto sem nunca me acolher, eu descobri no projeto os lutos que eu vivo. Por exemplo, a ida da minha filha para o exterior, tão jovem, filha única. Aí eu descobri também que eu nunca me acolhi. Eu acolhi as pessoas e eu nunca me acolhi. E eu descobri isso no projeto Acolher, que, em parte, parte do processo dizia respeito a mim, porque eu fui educada para ser forte, para me autodeterminar. E aí, o que aconteceu? Nunca me acolhi. Não, porque eu tinha que ser super heroína, eu nunca acolhi minhas fragilidades. E eu falo que foi um processo, eu ampliei minha consciência de um jeito, depois que eu cheguei ao projeto, que eu, às vezes, nem eu me reconheço. Por isso que eu falo, nós somos, a cada novo dia, a nossa melhor versão. Eu vou falar, antes de passar para a Carminha, eu quero continuar agradecendo, que eu estou vendo aqui também a Andrea Donatelli que chegou, mas eu gostaria de falar sobre a frase, olha a Andrea falando aqui, chegou atrasada, você é bem-vinda em qualquer momento, viu meu amor? E aí também, para falar do que a Ana falou. Olha aí, gente, que coisa mais linda. Um profeta ensina a verdade e interpreta a palavra de Deus. Muitos se acham profetas, mas poucos são de verdade. Não é mesmo, Carminha? Gostaria de passar a palavra para você. Então, meninas, eu acabei anotando aqui algumas coisas para não esquecer, porque são muitas coisinhas. Quando você falou, por exemplo, ser inteligente significa ser profeta, claro que não, porque a inteligência pode ser usada para o bem e para o mal. E os falsos profetas, eles são muito inteligentes. Eles usam o detetimento. Não é, Carminha? Eles usam dessa artimanha. Eles têm tanta inteligência, eles conhecem tanto que eles conseguem envolver e enganar mesmo, né? Pessoas estudiosas, pessoas, tá? Eles acabam sendo desmascarados, né? Mas olha, a gente tem conhecimento aí de pessoas inteligentíssimas que conseguiram se passar aí, né? Outra coisa que foi falada, assim, quando nós conseguimos atingir a vida do outro, nós estamos sendo profetas também, lógico. E olha quantas vidas já foram mudadas para melhor, para muito melhor aqui dentro do projeto. A minha vida foi transformada também pelo projeto, pelo acolhimento, pelo tanto que eu aprendi aqui. e eu digo que sou uma pessoa muito melhor hoje, depois da partida do meu filho, depois das pessoas que foram colocadas na minha vida, depois da minha entrada no projeto, do tanto que eu fui acolhida, do tanto que eu fui amada, do tanto que eu aprendi e do tanto que eu acolhi, eu aprendi a acolher. E eu sei, eu não preciso ser falsa modéstia, eu não preciso ter falsa modéstia, eu sei da importância do acolhimento, a importância que teve o acolhimento na minha vida e a importância do acolhimento na vida das outras pessoas. Eu participei dos dois processos, né? E, claro, eu não me vejo de outra forma, eu não sei o que seria de mim se eu não tivesse parado aqui nesse projeto e não tivesse conhecido e aprendido tanto com todos aqui, né? E, sim, o que serve para mim pode não servir para o outro, é exatamente por isso que a gente não dá receitas, né? Aqui a gente não ensina, a gente não manda ninguém fazer nada, assim como os profetas, né? Uma mensagem não chega dizendo faça isso ou faça aquilo, claro que não. Você tem o livre-arbítrio e você vai pesar e medir. Essa é a ideia, né? Então, meninas, ainda trazendo para os dias atuais, para o que a gente pode fazer de melhor, de bom na vida do outro, sem a gente precisar estar fazendo propagandas e tudo mais, é isso, é o que Cristo, que o Cristo ensinou verdadeiramente, amar, cuidar, perdoar, acolher, né? Ter empatia, é isso que faz diferença, então, eu chegar julgando, chegar apontando, eu não vou estar ajudando, e isso não foi o que ele ensinou, né? E tem uma parábola aqui, a parábola das três peneiras, e é do filósofo Sócrates, eu queria muito, a gente tem um tempinho, eu queria muito ler isso aqui. Ah, eu quero muito que você leia, maravilhosa, por favor. Para a gente saber o que verdadeiramente, como tocar o outro de forma positiva, que essa é a ideia, tocar de forma positiva, deixar a nossa marca, mas aquela marca que a gente lembra e diz assim, poxa, aquela pessoa fez diferença na minha vida, né? Mas você pode fazer diferença para o bem ou para o mal, de forma positiva ou de forma negativa, né? Então, a parábola diz assim, um homem foi ao encontro de Sócrates, levando ao filósofo uma informação que julgara procedente do seu interesse. Aí ele disse, quero contar-te uma coisa a respeito de um amigo seu. Aí Sócrates disse, espera um momento. Antes de contar-me, quero saber se passaste essa informação nas três peneiras. Três peneiras? O que queres dizer? Aí ele, vamos. Vamos peneirar aquilo que queres dizer. Devemos sempre usar as três peneiras. Preste atenção. A primeira é a peneira da verdade. Tem certeza que isso que vai me contar é verdade? Aí o rapaz falou lá, bem, foi o que eu ouvi os outros contarem. não sei exatamente se é verdade. A segunda peneira é a peneira da bondade. Com certeza deves ter passado a informação pela peneira da bondade. Envergonhado, o homem respondeu, devo confessar que não. A terceira peneira é a da utilidade. Pensaste bem se é útil o que vieste falar a respeito do meu amigo? Útil? Na verdade, não. Então, disse-lhe o filósofo, se o que queres contar não é verdadeiro, nem bom, nem útil, então é melhor que guardes apenas para ti. Essa é uma lição que a gente deve trazer para a nossa vida. Eu achei isso aqui simplesmente fantástico. Sabe? Então, assim, o que a gente vê hoje é muito disso aqui, muitas informações distorcidas. Então, não é só um profeta que se desprofeta, não é só uma pessoa da igreja, um pastor, um padre, alguém que está à frente de uma comunidade religiosa que pode cometer esses erros. Nós, enquanto pessoas, penso que devemos o tempo todo olhar com mais carinho para as nossas ações, com o que estamos fazendo com o outro. Porque o Cristo disse, amar acima de tudo. Amar o próximo como a ti mesmo. Então, assim, o que eu faço com o próximo é o que eu queria que fizessem comigo? Eu penso que isso tem muito a ver com o tema estudado. Nossa! Eu amei. E eu concordo com você. Nossa, esse aprendizado está sendo muito para a nossa vida em relação ao que nós publicamos numa rede social, em relação às questões que será que nós peneiramos, até em relação a questões que envolvem nossos amigos e nossa família. Será que nós peneiramos o suficiente a informação, a coisa, ou nós já vamos direto pelo que ouvimos? acontecem. Às vezes, não é? Às vezes, quando nós estamos estudando, eu agora sou espírita, eu conheço a palavra e tudo mais, e aí eu acabo me julgando melhor. Eu acabo olhando para o outro e apontando mesmo. E, assim, eu penso que, assim, viver o evangelho, olha só, eu estou engateando, eu sou iniciante nessa questão aí, mas eu gosto da forma como eu olho as coisas hoje. São pequenas coisas, na verdade, coisas minúsculas, tipo assim, você senta para comer no restaurante e tem ali uma pessoa, uma criança, uma pessoa pedindo. Então, você deixa um monte de comida lá. E aí eu falo por mim, antes eu levantava e ia embora, hoje eu tenho o cuidado de fazer uma quentinha, de pegar e levar. Então, assim, um profeta não precisa fazer coisas grandiosas, não é disso que a gente fala, palavras bonitas, não, são pequenos gestos todos os dias e que aquilo se torne natural, não seja forçado, fazer o bem, ajudar uma pessoa a atravessar a rua, abraçar alguém, olhar, escutar, são coisas que a gente pode dizer assim, é só isso, é tão pouco, é pequeno, mas a gente sabe a importância do acolhimento, a importância do ouvir, a importância do abraço, a gente que está aqui, a gente sabe como isso é importante, né, então, são pequenos atos que a gente, que a gente, quando começa a trazer para a nossa vida e fazer daquilo uma prática diária, sabe, isso muda a vida das pessoas, isso é amar acima de tudo, amar sem julgar, amar sem, sem condenar, sem apontar, mas ele está errado, tá, essa conta não é comigo, essa conta é com, ele vai acertar lá. Olha, olha, olha o que a Ana Maria colocou, pequenas ações que fazem a diferença, exatamente isso, nessas atitudes simples, que parecem, que podem parecer, é aí que nós iniciamos o nosso processo de profetas, como você falou, tentando manter aquela atitude do bem no seu dia a dia, e é assim, não basta saber, não basta conhecer, se você não praticar, não adianta nada, porque todo estudo, todo conhecimento que você adquire, ele tem, que tem uma finalidade para o bem, nós não estamos aqui, eu falo, nós não estamos aqui a passeio, e nem para, para graduações, nem para, e é importante, sim, porque eu até, antigamente, sem essa visão de espírito eterno que hoje eu tenho, eu pensava, ah, não, agora, eu já estudei, eu já trabalhei, e tal, a única coisa que eu fazia mais era voluntariado, hoje eu percebo, Carminha, você é uma inspiração para mim, hoje eu tenho vontade de fazer uma psicologia, porque, isso nós levamos para o amanhã, não é para o momento presente, eu provavelmente nem vai exercer, vou exercer sim nos acolhimentos, vou melhorar ainda, melhorar meus acolhimentos, agora, é muito importante esse dia a dia, essa prática do bem no nosso dia a dia, isso sim, com essa simplicidade, nós iniciamos uma fase de seres melhores, né, e é como você falou, hoje em dia, eu entendo, lógico, eu tenho um pouco mais de conhecimento da doutrina, com os estudos, mas eu sempre falo que eu sou aprendiz, por quê? Gente, vocês não têm noção, eu sempre falo para todo mundo e eu repito, vocês têm mais conhecimento do que eu, mas eu não desisti por ter menos conhecimento, eu estou aqui, e conforme eu estudo, eu aprendo mais, então, tem pessoas em um patamar acima de mim e tem pessoas abaixo, vamos dizer que eu esteja intermediária, eu já fico feliz, porque para alguns eu posso ser exemplo como vocês são para mim, e, entendeu, já está valendo muito, então, vamos caminhar e não desistir, persistir, tanto é, Elaine, como disse você no começo, o projeto Acolher não desiste de nós, então, nós vamos persistir, e, meu amor, faça a sua finalização do tema, por favor, que depois eu passo para a Carminha. Eu costumo, quando eu me vejo nas nossas lives, nas nossas reuniões, eu falo que eu não me reconheço mais, fisicamente eu mudei muito nesses três anos, após o luto, mas hoje, quando eu estava estudando, eu também me melhorei muito espiritualmente, e isso também é, isso é de total importância, a gente conhece a árvore pelos frutos, eu me considero um fruto do projeto Acolher e um fruto que está quase amadurecendo, e quando eu amadurecer, eu vou ser bem docinha, não vou ser amarga, por enquanto, por enquanto, eu sou uma cefinha, que está lá germinando, estou regando, estou regando, tem dias que dá umas escorregadas, não rega, mas eu sinto que eu estou no caminho certo, e tudo que nos aproxima do que o Mestre nos ensinou, do que Jesus nos ensinou, que é o amor, praticar o amor, a gente não consegue amar como ele ainda, incondicionalmente, às vezes algumas pessoas na qual temos os nossos desafios, mas olha quantos do projeto que a gente já se ama mutuamente, porque é uma família grande, nossa, cada um que escreve lá que está precisando de uma oração, mesmo que a gente não responda com palavras, a primeira coisa que a gente já faz é se conectar à pessoa, comprar ela, ficar com ela no coração, isso tudo é tudo fruto do projeto, então eu acho que o projeto é uma árvore frondosa, com uma sombra imensa e que cabe todo mundo lá de baixo, e nós ficamos todos abraçadinhos, apertadinhos, ele nos dá um instrumento para a gente reconhecer os bons, os bons frutos, para que possamos cada vez mais aprender a acolher, aprender a abraçar, sem julgamento mesmo, quando a gente freia na palavra, quando a gente pensa e não expõe nas palavras, já é um avanço, já é um avançozinho, eu acho que não está tão nessa etapa de avanço, sem julgamentos, e acho que me fugiu e ia ser alguma coisa, mas outra coisa que eu gosto muito é que eu aprendi no coração, que me comporta o coração, a Aninha está aí, a Carminha, eu tenho o meu genro, eu aprendi que aqueles que escolhem partir, eles chegam lá, eles são abraçados, eles são amados, eles são acolhidos, isso me deu muito conforto, porque ao contrário do que a gente ouvia, que eles não teriam perdão, que eles estariam assim, 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 não, não é nada disso. Desmistificando, desmistificando valores antigos, conhecimentos antigos, que hoje, através dos, estudando, a gente sabe que tudo mudou. O projeto me fez sair do senso comum, né? Perfeito. Em muitas, em muitas, em muitos quesitos. Às vezes, eu me pego pensando no senso comum, mas eu já consigo me corrigir, pá! Então, isso é muita gratidão, muita gratidão a todos. Muita gratidão a você também, Elaine, foi um prazer mais uma vez, minha irmã. Irmã Carminha, que é como, você sabe, Carminha, que eu sou paraibana, né? Sim, sim. Então, eu não preciso nem falar que eu tenho, apesar de ter vivido em São Paulo toda a minha vida, quase toda a minha vida, meu amor pela Paraíba continua forte, forte, poderoso. Vamos lá, meu amor, vamos encerrar essa noite maravilhosa. Então, eu discordo quando você diz que está no nível intermediário, que aqui tem alguém que sabe mais, não tem nada disso aqui, não. Nós estamos no caminho, não tem nada. Mas não tem, não. Eu gosto, eu gosto de dizer que nós aprendemos todo dia um pouquinho, né? E eu gosto de me pegar errando e errando, com aqueles pensamentos antigos e tudo mais, mas, assim, eu gosto de lembrar, sabe? quando eu lembro, opa, eu preciso agir diferente e eu posso agir diferente. Está fechado. Tá? Então, assim, eu acho que o estudo é muito isso. É assim, nós estamos num mundo de provas e expiações, não é? É possível que a gente não consiga sair daqui perfeito, eu acho que é muito provável que não, mas nós estamos evoluindo, estamos seguindo, né? Há passos lentos, está tudo certo, e eu gosto de me acolher nesse sentido. Eu não sou perfeita, eu erro, eu estou na condição de humana, logo, está tudo bem. Eu vou tentando, às vezes conseguindo, às vezes não, mas entendendo que eu posso melhorar, né? Isso já me conforta muito. E isso, quem me despertou para isso foi o estudo, né? A minha ingressão no grupo, a minha vida, o luto, existe assim, antes e depois do grupo, do projeto acolher, né? Minha gratidão é eterna, mil vezes, se eu disser todo dia, gratidão, gratidão, gratidão ao projeto, ainda é pouco, porque realmente a sensação é essa, é de renascimento, aprender o que nós aprendemos aqui, aprender sobre o mundo espiritual, aprender sobre esse acolhimento, sobre a não condenação, sabe? Isso é tudo muito, é, deixa a gente, assim, mais leve, né? Com esperança de dias melhores, com saber que a vida não acaba aqui, saber que o meu filho está sendo acolhido, terá outras oportunidades, continua estudando, continua vivendo, né? Isso é libertador, é encantador. Então, assim, é só agradecer a oportunidade de mais esse aprendizado, que foi lindo esse estudo, e a oportunidade de estar aqui com vocês. Gratidão. Para mim, gratidão é a nossa, eu sinto, estou me sentindo muito honrada, e nós ainda vamos falar da nossa programação da semana, mas eu vou falar que para mim foi um momento muito especial. e eu vou convidar a todos para que divulguem o projeto Acolher Perdas e Luto. Ai, a Andrea falando que nós tocamos, vocês me tocam e fazem diferença na minha vida. Sim, nossos amores são acolhidos lá como somos aqui. Lindas, amo vocês, admiro. Olha, nós amamos, eu estou falando pelas meninas, porque nós amamos você e vocês são importantes para nós, muito amor por esse trio. Ai, Aninha, ai, Tiago se orgulha demais dessa mãe. Olha, nós nos orgulhamos, olha, eu vou falar que eu tenho muito orgulho de vocês, de cada uma de vocês. vocês são inspiradoras, vocês me inspiram diariamente. E eu vou convidar vocês a se tornarem Evangelhos Vivos, vocês que estão assistindo, vocês que assistirão, como nós estamos aqui também nos convidando diariamente a sermos Evangelhos Vivos, buscando seguirmos os ensinamentos de Jesus. Eu gostaria muito que vocês divulgassem o projeto Acolher Perdas e Luto, para quem precisa de um acolhimento. Gente, são diferentes tipos de luto. Às vezes, a gente pensa que o luto é apenas a partida de um ente querido para o outro plano, mas existem tantos outros lutos, uma separação, o luto por um filho que vai morar fora do, em outro país. São tantas questões, a perda de um movimento, uma recessão física, são tantas questões, tem gente com aposentadoria que entra em processo de luto. Então, vocês estão todos convidados e também estão convidadas e convidados a serem acolhedores. Agora sim, nós vamos falar sobre a nossa programação, antes de nos despedirmos. olha, na próxima quarta-feira, dia 10 do 4 de 24, nós teremos vou olhar aqui na minha cola, gente, desculpa aí, olha aí, na quarta-feira nós teremos espiritualidade, perguntas e respostas, é como identificar as suas prioridades, com Daniel Santos, Leonardo Vieira e Rosana de Rosa, imperdível, 20 horas no YouTube, cadastrem-se, coloquem o sininho lá para vocês receberem a programação do projeto Acolher, Perdas e Luto no YouTube. E aí, nós temos a nossa programação da quinta-feira, do dia 11 do 4, que é Jornada do Conhecimento, com Paulo Henrique de Figueiredo e Rosana de Rosa. O tema ainda não foi divulgado, será uma surpresa, eu digo para vocês que é importante, porque quando tem essas coisas que não são divulgadas, como diria minha sobrinha, é top. É especial. Então, meus amores, quero encerrar essa live transbordando esse amor. O projeto Acolher é uma usina de amor. Então, entendeu? porque a gente floresce, porque os corações renascem, porque as sementes que estavam apagadinhas brotam novamente, porque nós somos... O alimento que nós recebemos é amor, é uma usina de amor. Estão todos convidados para participar. E a Silmara fala assim, sempre aprendendo com vocês. Não, e Silmara, e nós com você, minha amada? Agora, Carminha, Ana, olha, eu acho que você, pela minha lembrança, você foi uma das acolhedoras da Silmara, e é um amor sem fim. Esse vínculo de amor, esse laço de união que a nós, mesmo sem nos conhecermos fisicamente, esse laço é tão forte que nós seguimos com ele aí. Olha aí a Silmara transbordando amor para você, Carminha, e nós transbordamos para ela, porque eu sou hiper fã da Silmara. Ela está agora fazendo as capinhas do projeto. Ai, é uma fada. Desculpa aí a nossa fadinha, mas é um fruto da nossa fadinha vai entender que ela também é uma fada e vai apoiar. Meus amores, tá? A live vai terminar, mas nós vamos ficar juntas mais um pouquinho no finalzinho lá, só para a gente se despedir. Beijos no coração e de todos. Não saiam do... Aguarde mais um pouquinho, só silencie para o término. Beijos. Tchau. 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 Tchau.